A bandeira de um estado é formada por cinco faixas. Está aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul e amarelo, de tal forma que faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. Qual é a perguntinha? Qual é o comando? Eu só vou passar aqui para a gente ver o comando. Olha aí. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira. Então ele quer saber o número de perguntas. Não é isso? Ele quer saber o número de perguntas. Então, o número de perguntas é o número de possibilidades de ele pintar essa bandeira. Pessoal, qual é o bizu? O que ele está falando? Faixas adjacentes. É lado a lado. São as faixas que fazem fronteiras. Elas não podem ter a mesma cor. O bizu, pessoal, o start, é sempre a gente começar pela faixa que faz o maior número de fronteiras. Qual é a faixa? Olhando aí. Coloca para mim no bate-papo. Vamos lá. Vamos participar. Qual é a faixa? Dentre as cinco faixas. Qual é aquela que faz o maior número de fronteiras? Coloca aí para mim no bate-papo. É a A, a B, a C, a D ou a R? Qual é a que faz o maior número de fronteiras? Já vou ficar ligado aqui no que você vai falar. Vamos lá. Agente Educador do Rio? Sim, Simone. Com certeza. Se for Agente Educador do Rio, vamos sim. Não sei se saiu esse digital. Está para sair. Eu li alguma coisinha. A gente vai começar sim a movimentar esse concurso. Está legal? Pode ficar aí tranquila que a gente vai fazer sim alguma coisa. Pessoal, realmente é a A. A faixa A é a que faz o maior número de fronteiras. Ela faz fronteira KB com a C e com a D. Ela é a que faz o maior número de fronteiras. Então, a gente vai começar por ela. Beleza? Então, vamos lá. Para a faixa A, como não tem nenhuma ainda pintada, eu teria quantas possibilidades? Três. Então, para a faixa A, eu teria três possibilidades. Verde, azul e amarelo. E dades. Verde, azul e amarelo. Três possibilidades. Então, para pintar a faixa A, eu teria três possibilidades. Não tem nenhuma pintada ainda. Aí, qual é o raciocínio? Aí eu vou pela lógica. A, B. Não é isso? Para a faixa B, A A não está pintada? Não é somente a A que está pintada? Então, das três, eu não posso usar uma. A A não está pintada? Sim ou não? Pintei a água. Dessas três, com certeza eu usei uma ali. Então, essa que eu usei, eu não posso repetir na B. Então, das três possíveis, eu não posso usar uma. Então, sobraram quantas? Duas. Então, para a B, sobraram duas cores. Vamos lá. Pergunto. Vamos lá. Para a faixa C, eu tenho quantas possibilidades? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos ver se você está ligado. Para a faixa C, eu tenho quantas possibilidades? Coloca aí para mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal? Vamos lá. Exatamente isso. Uma. Uma. Exatamente. Por que uma? Pensa comigo. Ó. A C. Ela faz fronteira com duas faixas que já estão pintadas. Então, ela não pode ter a mesma cor que essas duas. Então, das três possibilidades, ela não pode usar duas. Então, sobrou o quê? Uma possibilidade. Vou colocar aqui do lado, para ficar melhor. Então, para o C, sobrou o quê? Uma possibilidade. Agora, o D, aí vale o raciocínio. O D, ele está fazendo fronteira com duas regiões que já estão pintadas. A A, ele faz fronteira com a A e com a C. Então, pessoal, se duas já estão pintadas, então, de três possibilidades, ele só pode usar uma. Então, o D, sobrou o quê para ele? Uma possibilidade. Agora, vamos lá. A faixa E. Vamos ver se você está ligado. Das três possibilidades. Quantas eu posso usar aqui na E? Coloca aí para mim. Vamos ver se você aprendeu aí. Na E. Quantas possibilidades eu posso usar na E? Para a gente finalizar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Na E. Vamos lá. Estou te dando um tempinho. Estou olhando aqui no computador. O inimigo está agindo, hein? Vamos lá. Tem gente que fez besteira aí. Mas, está valendo. Você pode errar aqui. Não pode errar na própria. Pessoal, você tem que prestar atenção no que ela está fazendo fronteira. O E só faz fronteira com D. Então, das três cores possíveis, ele só não pode usar uma, que é a que está no D. Então, sobraram quantas possibilidades? Duas. Então, para a E, sobraram o quê? Duas cores. Duas possibilidades. Aí, vamos lá. Olhando, olhando as opções, qual seria o nosso gabarito, letra bravo, 3, 2, 1, 1, 2. Show de bola?